Continua hospitalizado em estado grave o homem de 46 anos suspeito de matar a ex-companheira na cidade de Aymorés. Outro caso de feminicídio. Segundo o boletim de ocorrência, a ação criminosa tem indicativos de motivação passional. De motivação passional. Sai o Fantoni de Sena e me vem o repórter Ivan Duarte com outro caso passional de gente Fantoni de homens que se consideram dono. De mulheres. Boa tarde pra você. E essa motivação passional, Saulo, pode estar ligada, segundo testemunhas relataram para a polícia militar, pelo simples fato da mulher ter assumido um outro relacionamento através de uma rede social na última sexta-feira. O crime aconteceu no domingo. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa semana pra quem tá com a gente aqui no Balanço Geral. Depois desta postagem, o homem teria se enfurecido, indignado com o fim da relação dele com a mulher e é suspeito de esfaquear Suzana Silva Lima, de 47 anos de idade. Ela foi encontrada caída com perfurações na região do braço, abdômen e pescoço. Ao lado dela estava uma faca que possivelmente foi utilizada neste crime. O homem, também de 46 anos, ele foi encontrado desacordado e estava com vários vidros de medicação sedativa ao lado do corpo dele. Este suspeito foi encaminhado para o hospital na cidade de Aimorés, onde está internado em estado grave. Agora, um detalhe, viu, Saulo? Segundo a polícia militar, conta no boletim de ocorrência, o suspeito tinha feridas nas pontas dos dedos de uma das mãos. O que indica que ele segurou um objeto perfurante durante uma possível luta corporal com a vítima, viu, Saulo? A perícia da polícia civil, então, esteve no local, fez todo o procedimento de praxe, recolheu ali todos os vestígios que, com certeza, irão contribuir para a condução da investigação da polícia civil, né? E o corpo, infelizmente, da vítima, Suzana Silva Lima, de apenas 47 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Uma edição difícil do Balanço Geral, que começa falando a respeito desses feminicídios, né, Saulo? Agora, a polícia civil, então, vai investigar se, de fato, a motivação foi o único e simples motivo da mulher ser mulher. Que é o feminicídio. Eu volto com você aí no estúdio, meu amigo. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Infelizmente, né? Mais um caso triste, mais um caso de mulher violentada, de mulher agredida, torturada, até a morte. Até a morte. Infelizmente, muitas mulheres sofrendo. Muitas mulheres entrando em relacionamentos abusivos, sofrendo. Não era para acontecer. Mas também tem outro caso também. Escolheu. Muitas das vezes, escolheu errado, né? Não era para ter escolhido. Não era para ter entrado em relacionamentos assim.